Esse aqui é o nosso dente de leão Olha a qualidade desse dente de leão, tá vendo? Maravilhoso, né? Se você adquiriu com a gente o dente de leão Você pode utilizar ele de algumas formas Você pode fazer o pó com esse dente de leão e utilizar na sua alimentação É uma possibilidade E para você fazer o pó dele é somente você aquecer ele Aquece ele no sol Põe em uma vasilha Cobre com um pano limpo Deixa ele esquentar Ele esquentou, você com as mãos mesmo Você espreme ele e faz ele virar pó Ou pode até mesmo bater no liquidificador se você preferir Você precisa fazer o pó dele, faça o pó E depois você vai utilizar na alimentação Pode utilizar uma colherzinha de chá na sua alimentação Duas ou três vezes por dia E você pode utilizar ele como tratamento na alimentação Você também pode fazer o chá Você pode fazer o chá com o dente de leão E para você fazer o chá com o dente de leão Você faz chá por infusão Você pode utilizar Se você for fazer uma xícara de chá Você vai utilizar uma colher de sobremesa De dente de leão para uma xícara de água Então você coloca a planta em uma xícara Despeja a água fervendo em cima Abafa E depois que esfriar você toma E se você for fazer três xícaras de chá Eu te aconselho a fazer em uma vez só Então você faz diferente Você coloca meio litro de água para ferver Quando a água estiver fervendo Você vai despejar três colheres de sobremesa nessa água Pega uma colher, põe na água Outra colher, põe na água Três colheres Mexe, desliga o fogo Abafa Abafa com um prato Abafa Para que não se evapore os ativos da planta Depois que esfriar Vai dar mais ou menos três xícaras de chá Você vai coar esse chá E vai tomar esse chá durante o dia Toma a primeira xícara Guarda na jadeira E toma durante o dia Tá certo? Essa é uma forma também de você utilizar O dente de leão Em forma de chá Você ainda pode fazer tintura Com o dente de leão E para você fazer a tintura Com o dente de leão É muito simples de fazer Você vai pegar Essa planta aqui Você tem que precisar de um pote de vidro Limpo e esterilizado Você coloca a planta dentro do vidro Um pote de vidro Tendo a planta no vidro Você precisa pôr uma etiqueta Com o nome da planta E a data Tá certo? Despeja álcool 70 Até cobrir a planta Você vai colocar até cobrir a planta Cobriu a planta Você vai fechar esse pote de vidro Vai vestir uma sacola escura nele E vai colocar no armário Em um lugar escuro Deixa dez dias Depois de dez dias Você vai filtrar Então você vai ter uma tintura E essa tintura Você vai utilizar Entre vinte A trinta gotas Num copo de água E pode tomar De três a quatro vezes ao dia Dependendo Do problema que você estiver tratando Tá? Isso é tintura A tintura vai ter validade De um ano E pode ser carregado Para onde você quiser Põe no conta gotas Você pode levar Para o serviço Para o trabalho Pode levar para a escola Para a faculdade Para viagens É muito mais fácil Você pinga na água E toma Essa também é uma forma De você utilizar O dente de leão Em forma de tintura Depois que você fez a tintura Você vai precisar De colocar Armazenar ela Você vai colocar Numa garrafa escura Tem que ser uma garrafa âmbar Limpa E esterilizada também Não precisa ficar na geladeira Tem que ficar no armário Depois você pega a tintura Do litro De vidro E coloca no seu conta gotas Acabou do conta gotas Você vai lá Pega do seu litro Que está guardada a tintura Coloca no conta gotas E utiliza Se ficou alguma dúvida Você deixa aí Um comentário Que nós vamos procurar Responder Ou explicar melhor Muito fácil De fazer tintura Tá certo? E esse daqui É o produto Que nós vendemos Um produto artesanal Plantado Na agricultura Sintrópica Sem veneno Sem adubos químicos A minha esposa Ela colhe Ela lava Ela seleciona Ela pica Ela seca na sombra Empacota tudo manualmente Para que tenha Um produto Com essa qualidade aqui Para que você possa ter Saúde Tá bom? Então se você quiser Comprar com a gente Se você ainda não comprou E quiser comprar Vai ter um whatsapp É só falar com a Larissa Nesse whatsapp E ver se tem estoque Tá certo? Que nós trabalhamos Com quantidades pequenas Porque não é fácil O nosso trabalho Lavar Picar Secar na sombra Então demanda Muita mão de obra E somos nós mesmos Que fazemos o trabalho Minha esposa que faz Então tem que ver se tem estoque Converse com a Larissa No whatsapp Que aparece na tela do seu vídeo E nós vamos ter Dente de leão E vamos ter muitas outras plantas Com a mesma qualidade Tá certo? É isso aí gente Esse aqui É o dente de leão Use plantas medicinais Elas irão Te surpreender